Acho que quase todo menino da Caatinga que mora na zona rural já brincou de fazer comidinha. Tem uma planta, uma planta silvestre, que ela é a mais apressada que você pode imaginar. Essa daqui é a cebola braba. A gente chama de cebola braba mesmo. Aí debaixo desse cano dela aí pra baixo tem uma cabeça de cebola, semelhante àquela cebola que se compra na feira. A diferença é que essa daqui não é comestível não. Se a pessoa comer, aí pode dar uma indigestão aí, começar a puxar o vômito, não demora muito. Mas as flores são muito variadas. Tem flores assim, assim, rosinha mais clara, né? Tem também essas brancas. E agora vamos tentar ver a cebola. E aqui está a cebola. Olha só, semelhante àquela cebola que a gente compra na feira. Pra brincar é bom. Quando se é criança, né? Essa daqui é uma das brincadeiras, das coisas que se utilizava pra brincar. As crianças da zona rural muitas vezes não tinham acesso a brinquedo sofisticado, mas tinham acesso às coisas naturais, que daria pra se brincar. E aqui, por dentro, ela é igualzinha a cebola mesmo. E pra tirar isso aqui, não precisa de ferramenta não. Aqui eu cavei com a mão mesmo, tanto que estão com os dedos todos sujos de areia aí. Pois é, a cebola brava é bonita. Essa parte dela aqui, essa cabeça dela, fica escondida no solo durante todo o período de estiagem. E na hora que chove, é de imediato que ela já começa a florir. Aqui na Caatinga, nós estamos no final do mês de outubro. Deu uma chuva, tá? Com uns três dias. E a planta já aparece abrindo flores. É rápido demais pra colocar flores. A cebola brava, é isso.